Bem meus amigos da TV Missionária, nós estamos mais uma vez aqui com o nosso pastor Paulo Nonato. É pastor, é escritor, compositor e agora vai estar apresentando para os irmãos o seu mais novo lançamento. Olá meus amigos do Brasil e do mundo, quem vos fala é seu amigo escritor Paulo Nonato. Todos inscritos no canal TV Missionária, que é apresentar o meu lindo livro, o lançamento, 366 pensamentos para um viver mais feliz. Que você possa adquirir esse livro e ser feliz com a sua família, com os seus amigos, com os vossos patrões, vossos funcionários e todos que me rodeiam. É um livro lindo, um pensamento por dia, 366 pensamentos para um viver mais feliz. Seja sempre feliz com a sua família, com os seus amigos, com os seus membros, com os seus pastores e todos do Brasil e do mundo. Lindo livro, lançamento, 366 pensamentos para um viver mais feliz. Um abraço ao seu amigo, escritor Paulo Nonato, São Paulo, capital Brasil. Amém, obrigado Paulo Nonato. Ele vai voltar mais vezes porque ele agora está em parceria com a TV Missionária. Então, os irmãos que acompanham esse canal, vai estar assistindo os seus lançamentos, suas mensagens diárias, os seus devocionais, né? Na sua sala, no seu carro, aonde esse homem está, ele abre o coração e fala o que Deus coloca na sua boca. Eu creio. Amém, muito obrigado, viu? Um forte abraço, pastor Gladson, na cantora Mari. A Mari Leandro. Mari Leandro, Deus abençoe a cantora. Amém. Todos do Brasil e do mundo. Glória a Deus. A Mari Leandro, Deus abençoe a cantora. Show.